A usina hidrelétrica de Aimorés, no Vale do Rio Doce, se organiza para realizar mais um simulado de evacuação como parte das medidas de prevenção previstas do Plano de Ação de Emergência. O exercício será realizado no sábado, dia 7 de outubro, às 3 da tarde, e tem como objetivo capacitar a população de Aimorés e da vizinha capixaba de Baixo Guandu que vivem às margens da bacia do Rio Doce para atuação em caso de emergências. A participação no exercício preventivo e educativo deve durar aproximadamente uma hora e vai ajudar a melhorar os progressos de gestão de emergência, deixando a comunidade e os órgãos mais preparados para uma eventual emergência.